Olá, meu amigo, minha amiga, meu colega advogado, minha colega advogada, bem-vindos a mais um hashtag OAB RJ Debate e retomando aqui vários papos que a gente tem levado com os nossos colegas aqui no nosso programa para sempre mantermos contato com os diretores, os dirigentes, os colaboradores da OAB com a nossa categoria, a gente está sempre trazendo aqui para vocês pessoas importantes que estão aí operando mesmo nesse momento tão complicado que ainda não acabou e nós vamos falar disso aqui no nosso papo de hoje e nós trazemos hoje para bater um papo conosco o doutor Carlos Henrique de Carvalho, ele que é ouvidor geral da nossa OAB aqui do Rio de Janeiro e também é membro, criador do Observatório da Covid. Doutor Carlos, muito obrigado por estar aqui com a gente, nosso hashtag OAB RJ Debate e eu começo o nosso passo o papo perguntando, o senhor conseguiu escapar dessa pandemia? Como é que o senhor está enfrentando pessoalmente esse momento que a gente está vivendo aqui no Brasil e no mundo? Opa, Júnior, tudo bem? Bom falar com você de novo, bom estar por aqui para a gente debater os temas importantes para a cidadania e para os advogados e advogadas. Bom, eu não sei se é bom ou ruim, mas eu já passei pela Covid, eu já tive a Covid, essa é a má notícia, mas a boa notícia é que nós, a minha família toda, nós tivemos todos juntos, mas nós passamos bem, então ninguém teve nenhum tipo, nenhum problema mais grave, no máximo uma perda de paladar, uma dorzinha de cabeça, mas no mais foi tudo tranquilo, a gente passou bem, já estamos todos curados aqui em casa. Mas enfim, é a preocupação, né? Ficou mais aquela preocupação, né? A tensão na época, porque a gente nunca sabe se vai avançar, o que vai acontecer, muito preocupados, mas passamos bem. É, e a gente teve notícia de alguns advogados também contraíram a Covid, enfim, que amplificaram suas preocupações, né? O senhor tem mais informações sobre o que está acontecendo com a nossa classe de uma maneira geral? Júnior, a Covid, ela pegou a nossa categoria em cheio, né? Como toda a sociedade, os advogados e advogadas não ficaram fora da tragédia da pandemia, não só, obviamente, a gente sabe que houve falecimentos de advogados, de familiares de advogados, mas o problema maior mesmo foi a paralisação do judiciário, né? Está voltando agora, está voltando aos poucos. Nós tivemos uma situação de muitos advogados, inclusive, situação de vulnerabilidade mesmo. A CARD distribui mais de 5 mil cestas básicas para advogados do Estado do Rio de Janeiro, né? Então, agora começa um processo de retomada, mas a gente sempre tem que ter aquela visão de que, concretamente, obviamente, a gente precisa sobreviver, os advogados e advogados precisam sobreviver. Acho que a esperança maior agora é a vacina, mas nós temos que ter sempre a medida de que a vida, o bem maior é a vida, né? Então, houve o problema muito grave, muita gente com problemas gravíssimos. Afetou todo mundo, afetou a minha, afetou todos os colegas o problema da... Mas a OAB se mobilizou muito para a garantia da liberação dos alvarás, do mandato de pagamento. A OAB foi fundamental, a OAB do Rio de Janeiro, nesse papel de garantir a liberação dos recursos que estavam já à disposição no judiciário para, pelo menos, garantir a sobrevida dos advogados e das partes também, né? Mas, então, nós fizemos de tudo para que isso acontecesse. E atuamos, a OAB atuou muito fortemente para, agora, junto com os tribunais, estamos começando a discutir a possibilidade de retorno, principalmente na esperança da vacina. Pois bem, a OAB está interagindo com as entidades governamentais sobre esse assunto para saber, por exemplo, quando é que nós teremos vacina, se existe um cronograma que possa atender especificamente um lado ou outro, se os advogados poderiam entrar em alguma sequência ou ordem de prioridade. Enfim, que notícias e que interfaces a gente tem em relação a esse assunto, aqui no Rio de Janeiro especificamente, e a OAB? É, Júlio, eu acho que vacina, o Programa Nacional de Imunização tem que ser para todo mundo, tem que ser para toda a sociedade. A gente fica sempre, tem aquela coisa que, poxa, se a gente puder fazer alguma coisa para a classe, não é? Mas esse é um problema que a gente não tem como resolver dessa forma. A gente realmente, a OAB, ela apoia, e nós estamos, o nosso Observatório da Covid acabou de fazer um, montar uma parceria com a CAARG, que a CAARG, enfim, é a Caixa de Assistência aos Advogados, é quem mesmo tem o papel nessa parte, inclusive tem médicos que estão nos auxiliando, para fazer a campanha que tem dois objetivos, não só divulgar a importância da vacina, mas também desmistificar a realização da vacina, porque, infelizmente, Júlio, era uma coisa que dá até vergonha de dizer isso, mas, infelizmente, nós temos no nosso país pessoas que estão fazendo campanhas contra a vacina, pessoas, inclusive, que deveriam ser as pessoas mais importantes, as pessoas mais linha de frente, podemos até dizer, não adianta a gente disfarçar, não temos o que dizer, o próprio presidente da República, infelizmente, que deveria ser a pessoa, que deveria estar na linha de frente da garantia de compra de 100 milhões de vacinas pelo mundo, enfim, para acabar logo com essa tragédia da Covid aqui no Brasil, porque, concretamente, a única possibilidade de cura, de proteção objetiva contra o coronavírus é a vacina, infelizmente, tem sido a pessoa que tem se posicionado de forma contrária, e isso tem tido consequências. Nós temos visto que pessoas que estão no programa de vacinação têm se negado a se vacinar. Isso, Júlio, não tem outro nome, isso é uma tragédia. As pessoas estão sendo convencidas a não se vacinar, quando deveria haver uma campanha única, unificada, do Brasil inteiro, pela importância da vacina. Então, a gente resolveu entrar de cabeça nisso, na importância da vacinação dos advogados e de toda a sociedade, porque a gente sempre repete isso, a Bela é um conselho profissional, mas nós temos também no nosso estatuto a defesa de toda a cidadania, de toda a sociedade. Então, nós vamos fazer fortemente essa campanha pela vacinação. Sim, doutor Carlos, o Brasil tinha muito mais condições de enfrentar essa situação toda se os entes federativos estivessem todos alinhados no mesmo propósito, tivessem um cronograma, todo mundo atrás das vacinas, e com a estrutura que o Brasil tem, provavelmente a gente já estaria numa situação muito melhor. Uma situação que tem sido muito divulgada, inclusive pelo próprio presidente, já que foi citado aqui, é que ele não teria competência para cuidar do assunto COVID nos estados e nos municípios, porque ele teria sido impedido pelo Supremo Tribunal Federal. Essa informação, inclusive, acaba chegando a muitos advogados que acreditam que foi exatamente isso que aconteceu. Que, de fato, o senhor que está no observatório da COVID, o que a gente pode dizer para as pessoas no âmbito do direito? Houve uma limitação legal para que o presidente não atuasse nos estados e municípios? Não, isso simplesmente não aconteceu, Júlio. O que aconteceu foi que, no início da pandemia, o presidente da República se colocou numa posição contrária às iniciativas relativas à proteção da sociedade. A questão das máscaras que, desde o início, se falava, desde a OMS, a gente foi aprendendo com a pandemia, né, Júlio? Os advogados, os médicos, a própria OMS foi aprendendo com a pandemia o que era importante e o que não era. Só que aí é o seguinte, chegou um momento em que se verificou que era necessário tomar medidas governamentais. E o presidente, infelizmente, tomou uma posição de não tomar essas medidas, de não fazer o fechamento do comércio, da exigência do uso de máscara, da exigência dos procedimentos necessários que o poder público deveria tomar. Então, aí, os governos e municípios entraram com ações judiciais. Agora, não estou me lembrando quem foi, não sei se foi o governo do Maranhão, mas teve mais de um governo do Estado ofereceram ações no STF que garantiram a atuação conjunta, quer dizer, a possibilidade de agir em nome dos seus governados, das suas populações, no sentido da proteção. Então, em momento nenhum, o que se garantiu foi uma responsabilidade e uma competência concorrente. Ou seja, em momento nenhum, o STF disse que o governo federal estaria proibido de fazer qualquer coisa com relação à Covid. Então, isso simplesmente não é verdade. Isso nunca existiu. Infelizmente, como é uma pessoa que realmente não levou fé, desde o início disse que ia ser uma gripezinha, que sempre promoveu aglomerações, enfim, esteve muito sem uso de máscara, enfim, não deu importância para as questões dos protocolos básicos que a ciência indicava como importantes, ele se pegou nessa questão dessa decisão para dizer que foi impedido. O STF não impediu o governo de fazer absolutamente nada. E teve uma questão também, doutor Carlos, que me chama a atenção, do nosso âmbito aqui do direito, que diz respeito à obrigatoriedade de se tomar vacina. Isso também criou uma confusão muito grande na cabeça de muitas pessoas, acreditando que estaríamos na época do século passado, que poderia entrar um pessoal da Vigilância Sanitária, a Sucã, do SUS, na sua casa, te amordaçar e te dar uma seringada, uma agulhada ali, ou te colocar algumas gotas na boca. Quer dizer, a gente ainda tem que explicar isso para as pessoas, nós que somos do direito, que isso não é possível, que é uma coisa lamentável. É, óbvio, a sociedade vai avançando, ela vai criando mecanismos, inclusive às vezes de obrigação, mas que não são mais coercitivas desta forma. Foi outro período, outro momento, outro tipo de sociedade que a gente tinha. Essa questão da obrigatoriedade ou não da vacina, viu, Júnior, ela é bem controversa, mas acho que as pessoas têm que ter em mente o seguinte, que não adianta uma grande campanha de vacinação se não houver uma ampla vacinação, um amplo, não se atingir amplamente a população, porque se uma pessoa de uma família se vacina e ela está no meio de 20 em volta delas que não estão vacinadas, aquela vacina vai proteger menos ela, porque em volta dela vão ser criadas variações do vírus. Enfim, a gente vai aprendendo, eu não estou longe de ser médico aqui, nem pretendo dar cabeçada aqui na área da medicina e da ciência, mas os médicos e os cientistas falam da importância do nível de vacinação. Por exemplo, o fato de Manaus estar passando por essa tragédia toda foi exatamente porque Manaus foi um dos municípios, inclusive o estado do Amazonas, que menos deu importância para as questões das medidas de proteção. Então, o nível de contaminação é muito grande, gerando a possibilidade de variações no vírus. Então, está acontecendo essa tragédia lá também por causa disso. Então, a importância da vacinação, se vai ter, se por acaso chegar a essa necessidade de obrigação, na verdade se obriga de forma que a pessoa precisará comprovar a vacinação para viajar ou para fazer um concurso público, uma coisa assim. Eu espero que isso não seja necessário, porque eu espero mesmo que, na verdade, todos busquem a vacinação, porque somente assim, realmente, efetivamente, vai haver a possibilidade de haver o combate efetivo e se evitar o número de pessoas que estão nos hospitais hoje em dia. Pois é, eu tenho visto, enfim, com muita aflição, esses episódios que aconteceram na região norte, e eu fico me perguntando se aquelas pessoas, elas não terão, eventualmente, direito de mover ações contra o Estado do Amazonas, contra o governo federal, por estarmos numa situação onde o poder público, diante de uma previsibilidade mínima, teria que dar um atendimento e não deu. Você acha que essa questão pode ficar judicializada também? Muitas pessoas inconformadas com o que está acontecendo vão procurar os advogados para buscarem alguma reparação? É justo? É possível que isso aconteça? Ou a pandemia é liquida também com o direito das pessoas buscarem algum tipo de reparação? Eu acredito que isso a gente vai ver um pouco mais à frente qual vai ser a resposta do judiciário, mas acredito que muita gente vai acabar procurando sim, porque é aquele negócio, as administrações públicas têm que garantir, o direito mais básico que pode haver é o direito à vida, é o direito à saúde, isso está na Constituição, tanto federal quanto o conjunto das Constituições estaduais e mesmo as... Leis orgânicas. Leis orgânicas dos municípios. É muito básico que os governos, as administrações públicas têm que garantir o direito à vida. Saber que pessoas morreram afogadas nas suas gargantas, como foi aquela tragédia de Manaus, é realmente absurdo, ainda mais quando depois se acaba sabendo que se deu por equívocos internos de má administração, que não houve o encaminhamento devido do oxigênio para aquelas pessoas. Foi exatamente por conta de uma mudança lá que houve dentro do Ministério que pessoas sabiam que tinham que mandar aquele oxigênio para lá, não chegou. Então, isso, bem possivelmente, pode ser objeto de ação judicial, principalmente dos familiares das pessoas que faleceram, por conta da ausência de um insumo, do insumo mais básico possível à vida, que é o oxigênio. Bom, e para finalizar, o doutor Carlos Henrique de Carvalho, a Prefeitura recém-empoçada e o Governo do Estado, eles estão interagindo com as outras instituições, como a OAB? Eles estão escutando, estão tendo canais para a gente trocar informações, ideias e reivindicações nesse momento? O Observatório foi criado exatamente para isso, Júnior. A gente, inclusive, acabou de enviar, a coisa de duas semanas, de uma semana atrás, a gente enviou um ofício tanto para a Prefeitura da Capital quanto para o Governo do Estado, para as duas Secretarias de Saúde, solicitando um conjunto de informações. A nossa preocupação é muito grande com relação a como vai ser feito mesmo o planejamento da vacina, o que tem de vacina, o que não tem. A preocupação com relação ao oxigênio, se bem que parece que essa parte, acho que aqui no Rio de Janeiro nós estamos bem resolvidos, o Rio de Janeiro, inclusive, está doando oxigênio para outros estados, doou, inclusive, para Manaus. Então, obviamente, a nossa situação aqui no Rio de Janeiro é muito melhor do que outros estados por aí, porque a rede do SUS, e aí eu acho que uma coisa que a gente precisa bater muito, Júlio, é que as pessoas precisam, com essa crise, no mínimo, o Brasil vai ter que tirar uma lição, a importância do Sistema Único de Saúde. Se nós não tivéssemos o Sistema Único de Saúde aqui no Brasil, certamente a tragédia que nós temos, porque nós temos uma tragédia, nós temos 9 milhões, anotei aqui, 9 milhões e 300 mil casos, passamos no Rio de Janeiro ontem dos 30 mil mortos, dos 30 mil mortos, 530 mil casos, isso é uma tragédia. Não tem como dizer que isso não é uma tragédia. Mas se por acaso nós não tivéssemos o Sistema Único de Saúde, eu soube de situações nos Estados Unidos, eu até escrevi um artigo para uma revista que eu comentei uma fala do Nicolelis, que é um médico muito importante, que ele conta um caso de uma enfermeira que quando entubar um senhor, já em estado terminado nos Estados Unidos, ele perguntou para ela, mas minha filha, quem é que vai pagar por isso? Você imagina uma situação dessa? Quer dizer, nós aqui no Brasil, com todos os problemas de sucateamento que nós temos do SUS, nós tivemos atendimento universal. Então, o maior patrimônio do povo brasileiro, não tenho a menor dúvida, que é o Sistema Único de Saúde. E ele pôde fazer frente, obviamente, não faz milagre, mas fez frente adequadamente ao problema que nós tivemos enorme, continuamos tendo, mas acho que nós precisamos, quem quiser falar do SUS, fale para que os governos garantam mais verbas que o SUS é a garantia da nossa vida. E agora é vacinar. Não é precisão, as pessoas precisam ter em mente que não pode deixar de vacinar, tem que ir vacinar, não tem que furar fila, não é vacinar a qualquer custo, fazer de tudo para garantir que o Plano Nacional de Imunização seja respeitado em cada vírgula, em cada milímetro, porque isso garante, eles sabem como é o sistema, o Brasil sempre foi referência internacional em vacinas, nós sempre foi exatamente graças ao nosso sistema único de saúde, então nós temos que usar esse nosso patrimônio para garantir a imunização da população, mas nós precisamos desmistificar, as pessoas que jogam contra a vacina, jogam contra o país, jogam contra a vida humana, não pode, nós não podemos dar crédito a essas pessoas, essas pessoas mais cedo ou mais tarde vão acabar sendo punidas por isso, por essas propagandas maldosas contra a vacina, então essa agora é a nossa prioridade, Júnior, vacinar, fazer propaganda da importância da vacina. Bom, e com essa fala, doutor Carlos Henrique de Carvalho, que é o nosso ouvidor geral da nossa OAB aqui do Rio de Janeiro, e também um dos criadores do Observatório da Covid, eu quero, antes de me despedir de vocês, salientar uma fala, doutor Carlos Henrique, da importância da advocacia na manutenção desses direitos sociais. Ele ressaltou aqui a importância de termos um SUS, e a advocacia está sempre ao lado do cidadão, está sempre ao lado da Constituição, para que esse direito, que para nós é muito caro, é muito importante, infelizmente outras nações não têm acesso, não tiveram essa estruturação. Com todas as nossas penúrias, a advocacia está cada vez mais atenta, a nossa OAB do Rio de Janeiro, está cada vez mais atenta, mais combativa. Doutor Carlos Henrique, mais uma vez, muito obrigado, e até o nosso próximo encontro, você advogado, advogada, você que está em contato com a gente, mande seus comentários, suas críticas, suas sugestões, porque a nossa instituição é instituição de mão dupla. Muito obrigado mais uma vez, e até o próximo encontro. Eu agradeço, Junior. Sempre bom estar por aqui. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.